A partir do ano que vem, escolas públicas de várias partes do país começam a adotar o sistema cívico-militar do governo federal. Segundo o Ministério da Educação, mais de 600 municípios têm interesse no modelo. O MEC agora analisa os pedidos e espera divulgar a lista de contemplados até o dia 15 do mês que vem. 643 municípios das cinco regiões do Brasil solicitaram interesse em participar do projeto de implantação de escolas cívico-militares do governo federal. Do total, 290 estão no Nordeste. Eu pretendo antes, mas até o dia 15 de novembro, divulgar quem são os primeiros municípios a receber as escolas cívico-militares. Agora caberá ao Ministério da Educação analisar as propostas e a viabilidade de um município ter ou não uma escola neste modelo. A iniciativa piloto já começa em 2020 em 54 escolas públicas. Para o ano que vem, vão ser destinados 54 milhões de reais para o projeto. Recursos que serão investidos no pagamento de pessoal e melhoria de infraestrutura. Vão ter prioridade as escolas que ofertam os anos finais do ensino fundamental e que tenham entre 500 e 1 mil alunos em situação de vulnerabilidade social.